Conferência de imprensa com o Nuno Borges, apurado para a primeira ronda do quadro principal de 5 lares deste primeiro Ouras Open. Nuno, uma vitória contra um jogador que conheces bem, um novela entre portugueses, sempre difícil. Com que sensações é que saíste desta primeira volta? Sei contente, acho que o objetivo principal era ganhar e fazer o meu jogo ao máximo possível. E senti que consegui, foi um jogo com alguns altos e baixos, mas acho que era normal, acho que os dois um bocadinho ansiosos, se calhar. E a acabar por cair para o meu lado, acho que estive bem e que mereci ganhar. Apenas fazer um, como é que te sentes, como é que está as últimas semanas desde a Davis, não falávamos talvez desde aí, como é que tens estado a sentir-me com o tênis e que perspetivas é que tens por esses 15 dias que imagino que sejam importantes para você? Acho que estas semanas realmente fazem lembrar o ano passado, mas venho aqui com uma sensação muito diferente. Sinto que, para além de serem torneios maiores agora, sinto que estou mais integrado agora e já não é só a sentir o momento e a tentar absorver um bocadinho a experiência. Continua a ser, mas acho que com outros objetivos, estou aqui para ir longe e tenho-me sentido bem fisicamente e tenisticamente, por isso expectativas altas e para além disso continuar a desenvolver o meu tênis e a caminhar no campo para o sítio certo onde quero ir. Como tinhas dito no ano passado, quando jogaste aqui, tinha jogado muito poucos challenges na tua carreira, na verdade, agora é um bocado a tua vida semanal e certamente tira-te alguma pressão de cima, sentes que é mais uma semana e não tanto aquela pressão, diga, é uma oportunidade para aproveitar. Acho que sim, de certa maneira, também já entro aqui com o meu próprio ranking e não com o Wild Card, já me faz sentir um bocadinho diferente e sei que para a semana tenho outro aqui, então é sempre bom e sempre dá mais tranquilidade e saber que, claro, tenho um ano todo à minha frente para jogar, por isso, sim, é mais uma semana, mas é uma semana especial e sei que posso fazer coisas bonitas aqui. E além de estar escutando o teu próprio ranking e ainda por cima as cabeças de série no torneio, é de facto uma grande evolução dos primeiros Aueras Open para este ano, sentes também isso? Sentes que a jogada é muito diferente de há um ano para cá? Muito diferente, não digo, mas acho que um bocadinho mais acostumado, acho que estou a jogar melhor, o nível, obviamente, acho que subiu e isso tem mostrado, tem a continuar nesse caminho e realmente perceber que estes momentos dão uma perspetiva, uma perspetiva dessas e dá-me a concluir coisas dessas que, às vezes, vivendo dia a dia, não me apercebo, mas realmente estou muito contente por estar aqui como estou agora. Se me enganaste, foi o terceiro encontro entre vocês, mas o primeiro em nível internacional, o primeiro em terra, há dois anos e o final do campeonato nacional. Usaste algum destes como referência por serem tão diferentes, nem pensaste neles, do momento de forma que já lhe vem ao outro? Foi a primeira vez que joguei com um trailer em terra batida, aliás, foram todos diferentes, foi piso rápido outdoor, piso rápido em menor e agora terra. Sim, mas acho que, mesmo assim, já o conhecia bem e já o tinha visto jogar aqui, ele também tem vindo a evoluir muito e está a jogar muito bem, pode os resultados às vezes fugir um bocadinho daquilo que, mas ele estes jogos consegue sempre subir e estava à espera de um jogo duro e complicado, mas sabia que tinha que me focar naquilo que eu sei fazer bem e sei que servir bem, manter-me bem na jogada, tomar as decisões certas, eu sabia que podia ter muitas boas chances de ganhar hoje, por isso, foi nisso que me foquei, em vez de focar tanto no que eu poderia fazer. E quando dizem que vais te afrontar um português que sabes que tem pior ranking do que tu, sentes ali uma pressão adicional, preferias te afrontar um jogador estrangeiro, como é que reage nesse momento? Acho que é inevitável, não é? É um bocadinho sentir que ele tem mais a ganhar do que eu, não é? Mas é muitas vezes assim e não é por ser o Pedro e acho que ele há de estar num momento deste um dia, quem sabe, e as coisas podem sempre ter podido haver um jogador mais novo e ele ter de passar pelo mesmo, acho que são fáceis, sim. O ano passado também eu tinha se calhar essa perspectiva de também vim aqui com o Aldecar, vamos lá ver, sentia que tinha o nível para poder se calhar ganhar um jogo ou outro, mas não era com a obrigação que tenho agora e também é bom eu poder aprender com esses momentos, porque também vou precisar de jogar muitos jogos destes, em que sinto que se calhar sou o favorito e o ranking do outro não mostra tanto, mas todos os jogos são ganháveis e perdíveis, por isso eu tenho que estar sempre a 100% e com vontade e motivação para ganhar, se quer continuar a jogar bem. Queria só perguntar mais uma coisa, acho que vamos ter muitas oportunidades de falar esta semana, e para a semana, mas eu realmente tenho gostado mais de te ver a jogar em terra debatida, acho que ganhas mais tempo até para, na esquerda, ganhas mais tempo para fugir à esquerda e bater à direita, sentes-te, não me lembro-te dizeres há uns tempos que jogavas tanto tempo em piso rápido nos Estados Unidos, que certamente sentias que perdias algumas referências, estavas a perder algumas referências na terra debatida, na movimentação, atualmente isso acredito que já tinha sido ultrapassado, sentes que neste momento concordas comigo, se calhar é o teu melhor piso neste momento, onde estás a jogar melhores? É uma coisa muito técnica e se calhar não tenho a percepção certa, mas eu acho que nunca tinha desenvolvido o meu jogo como desenvolvi agora e ainda estava com o jogo muito adaptado, não sei, vindo dos júniores e foi um bocadinho à procura do que resulta e do que não resulta, não é, e também fui eu muito que fui à procura, não foi, não sei se era o caminho certo, mas foi a minha maneira de eu arranjar soluções na altura e realmente eu treinei quase toda a minha vida na maia e não, desde que comecei, não é, e desenvolvi muito o meu jogo na altura, fazer só kicks e coisas assim, mas depois fui para os Estados Unidos e numa fase mais avançada acho que desenvolvi o meu jogo também para poder jogar em piso rápido, jogar mais em cima da linha e a responder dentro do campo e depois fui percebendo que na terra não dá para jogar sempre da mesma maneira e eu gosto de acreditar que consigo jogar bem nos dois pisos, mas ultimamente tenho, e nos challengers, se formos ver as estatísticas tenho certeza que joguei mais challengers em terra batida do que em piso rápido e não tive assim tanta continuidade em piso rápido para eu sentir que pudesse começar a desenvolver o meu jogo lá também, por isso se calhar o meu jogo parece mais consolidado agora na terra batida, mas também porque tenho jogado muito mais jogos aí, acho que tenho potencial no piso rápido e não ponho ainda um travão em dizer que jogo melhor em terra batida do que em piso rápido, porque isso depois pode mudar alguns na minha carreira, mas tenho jogado muito mais em terra, por isso é difícil dizer melhor o que é que é, o que é que não é. Na fronte é criar cotinas, não é? Sim. Sim, é jogar muitos jogos, a competir, à procura de coisas diferentes e às vezes encontra-se mais cedos que outras, mas acho que foi importante eu poder ter competido muito em terra batida agora, porque realmente começo a encontrar coisas que resultam e cada vez consolidar melhor no jogo. Só para terminar, onde quer uma saco assim nos Estados Unidos, já falámos muito da aventura no college, mas depois o melhor turismo no college recentemente, há duas, três semanas, o Black Ball também chegou às 100 vitórias, ontem foi a vez do Daniel Rodrigues também conseguir esse feito, mas acompanhei minimamente, costumas falar com eles, tocar impressões sobre isso, sabias destes números? Por acaso não tenho falado muito com eles, mas acho que é um marco interessante, mas acho que eu tenho a certeza que se lhe perguntar, eles não vão achar que é nada especial, acho que não é por aí, é mais o que a equipa faz também e como o desenvolvimento que nós fazemos lá, não é tanto olhar para os números, mas claro, é sempre bom e cada vez mais vê-los assim bem sucedidos é sempre bom e queremos-los também no tour, por isso é ótimo poderem atingir esses marcos e acho que 100 é um número pequeno para eles, podiam perfeitamente ter mais ainda. Obrigado.